Olá, educandos e educandas da EJA, do Ciclo 1. Tudo bem com vocês? Eu vou fazer o programa sem a máscara, porque eu estou sozinha aqui, tá bom? Mas é sempre muito importante a gente usar a máscara e manter aí todos os protocolos sanitários, mesmo com a vacinação acontecendo, tá? Aos poucos, a gente está aí conseguindo reconstruir as nossas vidas a partir dessas campanhas de vacinação, da campanha de vacinação, né? Isso é muito bom. Hoje, aqui no programa, a gente vai falar de algo que todos nós passamos aí nos últimos tempos, né? Como a gente costuma falar, né, pra diminuir a tensão do dia a dia, o que a gente passou foi eita pra jeita, não é verdade? A gente teve que se superar, nós tivemos que nos superar em vários aspectos da nossa vida, querendo ou não. Vocês não concordam? E vocês, educandos e educandas da EJA, são grandes exemplos de superação. Só pelo fato de procurarem uma escola depois de tanto tempo afastados de uma, né? Ou até mesmo aqueles que nunca estiveram em uma escola antes, começaram pela primeira vez a estudar. Isso é muito legal, é muito incrível. Poucos exemplos de superação, na verdade, se comparam a isso aí que vocês estão realizando, né? A gente sabe o quão difícil é tomar essa decisão, enfrentar o medo do desconhecido. E até mesmo das críticas, né? Que infelizmente, às vezes, partem de pessoas tão próximas que deveriam ser as primeiras a motivarem vocês, a voltarem pra escola, né? Mas que infelizmente, às vezes, falam coisas do tipo, que são desmotivadoras, né? Como, o que você vai fazer na escola? Não é? Quem nunca ouviu isso daí? Ou então, as pessoas podem falar, você não tem mais idade pra estudar, né? Mas vocês aí, fortes guerreiras, fortes guerreiras que vocês são, superaram tudo isso e estão aí, aqui com a gente, estudando na EJA. Vocês estão de parabéns, lógico, né? Por cada uma das desigualdades de oportunidades que vocês superaram, né? Por chegarem até aqui onde estão hoje, que é aí na escola, aprendendo dia a dia. Vocês se lembram do curta que a gente assistiu? Foi no dia 10 de agosto, uma quarta-feira, que falava sobre os nossos direitos. Vocês se lembram? Agora, então, eu convido vocês a assistirem mais um curta, que vai contar um pouco sobre alguns alunos e alunas da EJA, assim como vocês. Esse vídeo é bem legal, tá? É um curta que foi realizado durante a Oficina Poeira de Animação, na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, lá em Confins, em Minas Gerais. Então, esse vídeo, ele mostra o depoimento real dos participantes e como que a educação mudou a vida de cada um. Vocês vão ver que interessante esse curta, foi feito com massinha, animação, feito com massinha de modelar. Dá uma olhadinha. Falar sobre o que? Porque eu tinha, desde criança, eu tinha muita vontade de aprender isso. Minha mãe sempre pelejou para mim estudar, e eu não quis, então eu era cabeça muito dura. E meus pais tinham muitos filhos, né? Muitos filhos, pobres, né? Não tinham muitas condições, né? Eu tinha que parar de estudar, eu tinha que parar de estudar para poder ajudar eles. Os pais da gente, antigamente, não importavam com a escola para a gente, né? Queriam saber do serviço, né? Eu tinha que trabalhar, eu fui trabalhar mexendo com gado. Aí a gente, né? Quando a gente na roça, a gente lidava com boi, guia-boi, arava a terra, agrandiava. Aí eu ia me voltar, não remeta, ficar calmo, que dei. Dava a noite, eu ficava perto da televisão, cochilando, aí dormi, então eu não tinha animação para nada, mas eu não falava para que a gente veio aprender ali. Aí eu ficava assim com vergonha de estudar, porque eles ficavam debochando da gente, não é tudo, né? Aí agora surgiu a oportunidade de estudar. E eu peguei agora, depois aí eu falava, não, você não está velho, você não está aprendendo ainda, tem que tratar, você não está velho para aprender na escola, você tem vontade de ir, você vai. Aí um dia eu passei aqui na escola, aqui, aí eu vi o pessoal entrando, a senhora e tudo, aí que eu animei, né? Aí no ensaio de aula, eu aprendi a escrever, aprendi a fazer conta. Agora eu estudo, eu estudo aqui na escola. Já assinou a própria identidade, coisa que ela não sabia. O meu sonho era ler a Bíblia também, hoje eu sei ler a Bíblia. Então, eu aprendi muita coisa, eu gostei de ler praga de ônibus. Não precisa de perguntar pra ninguém, né? Eu não dependo dos outros, assim, pra pegar um ônibus. Eu gosto de louvar, eu gosto de, assim, falar de Deus. Aí ela deixou de ser uma pessoa violenta e tal, e passou a conviver mais com a pessoa, se desenvolveu bastante. Porque eu sou cozinheira, eu sei ler, me dá a receita de um documento, eu sei ler. Eu sei ler lá no supermercado, eu olho, tá de oferta, eu compro as coisas, mas tá de oferta. Ninguém me passa a pena mais. Aí eu cheguei lá, tinha uma conta lá no livro, que era pra passar por caderno. Aí ela falou assim, aí eu não sei fazer essa conta aqui, não, não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei e fiz a conta lá e deu certo. A menina me foi e me deu o troco errado, eu falei, tá de oferta, tá de oferta, eu trocou. Eu toquei lá e me deu o troco certo. E se eu estivesse na escola? Tudo que você imaginar, eu sei fazer. Só não sei trocar lá, pra dar comigo, não é comigo não. Eu vejo a família, né? Eu fico doido que a noite escurece pra vir pra escola. Aí todo mundo dá parabéns pra mim, deu pra ir na escola. Aí eu olhei mais na escola, não quero parar de estudar, não. Quero estudar. A gente sabe um pouquinho, a gente tem que passar com os outros, eu acho. A gente tem que passar com os outros. E foi aí, nessa convivência, que eu descobri a minha vocação, que é ser professora. E um dia eu vou chegar lá, se Deus quiser. E um dia eu vou chegar lá. Passou. Passou. Legal esse vídeo, né? Vocês perceberam que o curta, né? Que o vídeo aí traz depoimentos de alunos e alunas da EJA? Então, eu quero que vocês me digam o que vocês acharam, né? Desses depoimentos que vocês assistiram aí no vídeo. Vocês se identificaram com algum deles? Bom, eu espero que sim, que vocês tenham se identificado, né? Porque, resumidamente, o que o vídeo quer dizer? O que ele diz? Nós superamos, né? Alguma coisa desse tipo aí na fala, nesses depoimentos na fala desses alunos e alunas. Você também pode fazer seu depoimento e nos enviar, né? No programa passado eu também dei uma ideia aí de entrevista, lembra? Dos idosos. E aqui vocês podem fazer, né? Um curta, um vídeo falando sobre vocês. E a animação, como assim, é de modelar? Vocês viram? Vocês gostaram? Isso aí que a gente assistiu aí, agora, pode ser considerado um curta-metragem. E a gente já falou de curta-metragem aqui no programa. Vocês se lembram o que é um curta-metragem? Hum? Vamos tentar puxar na memória? Se vocês não lembram, não tem problema, porque aí eu vou refrescar a memória de vocês. Ó, o curta-metragem é um filme de pequena duração, é um curta-metragem, né? Geralmente tem até uns 30 minutos, tá bom? E também pode ser feito em formato de animação, né? Como é o caso desse vídeo aí que vocês viram, que é feito com animação de massinha de modelar. Eu amei, achei muito legal. Então, ó, meu conselho, é bom vocês já irem pensando aí, conversando com seus colegas, seus colegas professores e professoras também, sobre um tema para vocês fazerem um curta-metragem. Pode ser uma oportunidade bem legal aí de fazer um trabalho. A gente fica sempre muito ansioso e ansiosa para assistir cada um dos trabalhos que vocês fazem. Se fizerem o curta, vai ser bem legal também. Bom, a gente vai continuar o programa falando, então, de oportunidades. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Então, às vezes a gente perde algumas, né? Por falta de estudo, falta de conhecimento, mas também, às vezes, aparecem algumas que a gente pode agarrar, né? E voltar, por exemplo, a estudar, como vocês fizeram, para aumentar os nossos conhecimentos, né? E as nossas oportunidades. Vocês já ouviram falar de superação, né? A gente falou agora um pouco sobre isso, superar alguns obstáculos. Então, vocês já ouviram falar. Agora, uma coisa é verdade, né? O esforço é sempre fundamental para todo mundo, para todos. A concorrência, como a gente já viu, às vezes é bem desleal. E é desleal, mas não é impossível. Não é verdade? Vocês concordam? Com esforço, com persistência, a gente consegue aí conquistar muita coisa e alcançar a superação, né? Superação de problemas aí, de obstáculos. Às vezes é normal, inclusive, a gente se sentir cansado, a gente sentir vontade de desistir, né? De tudo. Mas a gente não pode deixar o desânimo abater a gente, tá bom? A gente precisa sempre seguir em frente, ter foco e saber aonde a gente quer chegar. Ter muita persistência. E transformar os nossos erros em aprendizado, para a gente superar nós mesmos, às vezes, né? A cada dia, às vezes, a gente precisa disso, né? Superar nós mesmos. A gente vai ver, eu vou trazer para vocês algumas histórias de superação, que são verdadeiras inspirações para a gente seguir em frente aí, na busca constante de conseguir atingir os nossos objetivos. Eu vou trazer algumas pessoas famosas aí para a gente conhecer. E, lá no finalzinho, eu vou trazer um aluno da EJA. Vocês vão ver o vídeo dele. Vamos ver aí, vamos falar sobre essas pessoas? Bom, a primeira que eu vou falar é a Rebeca Andrade, que é a primeira mulher brasileira a conquistar a medalha de ouro na ginásica artística dos Jogos Olímpicos de 2021. Agora aí, ó, que aconteceu agora. Ela teve uma infância nada fácil. Vocês sabiam? Porque com quatro anos, ela já começou a treinar, né? No ginásio Bonifácio Cardoso. E seu irmão, de 13 anos, que levava ela para treinar, né? Em uma caminhada, que levava mais ou menos uma hora e meia para chegar até o treino. Eles saíam de casa por volta das 5 horas da manhã. Mas, mesmo assim, ela venceu os desafios e nos encantou com a sua apresentação, né? E com a conquista aí durante os Jogos Olímpicos. A gente tem também o Sr. Jorge. Quem conhece o Sr. Jorge? Que é um dos maiores nomes da música brasileira. Antes de ser o Sr. Jorge famoso aí, cantor, que conhecemos, ele chegou a viver as ruas no Rio de Janeiro. Ele nasceu em uma família bem humilde e conviveu em uma família com muitos problemas, né? E, apesar de todas essas dificuldades, nunca deixou de lado o seu foco e o amor pela música. Aproveitou as raras oportunidades que teve e enfrentou todas as dificuldades para conquistar seus objetivos. Hoje ele é aí um cantor famoso. A gente tem a Gisele Bündchen, né? Que é a modelo, né? A modelo mais bem-sucedida do mundo. Mas, antes de conseguir realizar o seu primeiro desfile, ela recebeu 42 nãos. Mas, mesmo assim, ela não desistiu e focou aí nos objetivos e conseguiu superar os sonhos, né? Tem o Flávio Rossal. Muito esforço e dedicação também. Superou as dificuldades e hoje é professora universitária. Demais, né? E o professor Flávio trouxe essa história e vai contar para a gente. Vamos dar uma olhadinha? Olá, prazer. Eu sou o Flávio Rossal, fundador da Impulse, Assessoria e Desenvolvimento de Piripiri, Piauí. Bom, essa semana eu recebi um convite maravilhoso, através do amigo Adriano Santana, da Secretaria de Educação de Guarulhos, a participar do programa Saberes em Casa. E trazer para vocês um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória, um pouco da minha biografia. Como ex-aluno do sistema de ensino de jovens e adultos, eu tento, através desse curto vídeo, trazer para vocês o que aprendi na incrível experiência de, em cinco anos, me transformar de um aluno do EJA a um professor universitário. Foi sorte? Não, jamais. Na educação não tem espaço para sorte. É competência, é dedicação, é resiliência, é trabalho. São noites mal dormidas em busca de objetivos. Bom, como a maioria dos alunos do EJA, eu precisei, ao longo da minha vida, conciliar trabalho e educação. Nasci e me criei em uma cidade chamada Carius, no interior do Ceará. Conheci energia elétrica com 10 anos de idade. Hoje, com 10 anos de idade, a maioria das crianças já tem um celular de última geração. Eu nem energia elétrica não conhecia. Mas, enfim, faz parte. Trabalhei na roça até os 15 anos de idade. Trabalhei dia de serviço na roça o dia inteiro por 5 reais. Faz parte também. São adversidades que me potencializaram a ser o que eu sou hoje. Bom, aos 15 anos eu comecei a compreender que eu não tinha tanta predisposição física para trabalhar na roça. Eu não aguentava o serviço braçal pesado. E resolvi ir em busca de novas oportunidades. Fiz, na época, o concurso para locutor da rádio na cidade. Passei, trabalhei durante dois anos como locutor da rádio. E, aos 17 anos, eu resolvi fazer a maior besteira da minha vida. Eu larguei a escola aos 17 anos de idade. Eu já não acreditava que, através da educação, eu pudesse alcançar os meus objetivos. Quando eu nem sabia quais eram os meus objetivos, na verdade. Mas, larguei e fui em busca de novos desafios, de novas oportunidades. Trabalhei de servente de pedreiro. Trabalhei de suporte técnico. Trabalhei como cobrador. Trabalhei como vendedor ambulante durante quatro anos. Batendo de porta em porta, oferecendo produtos, carregando produtos pesados nas costas. Descarregando caminhão, carregando caminhão. E foi exatamente através desse trabalho que conheci grande parte do Nordeste. E, uma vez, em uma cidade chamada Ilhéus, na Bahia. Muito linda, por sinal. Uma adnente de loja me perguntou sobre a minha escolaridade. E eu falei que seria um ensino médio incompleto. E ela me olhou de cima para baixo e me disse, mas, tão novo, aquilo me doeu. Aquilo poderia ter me destruído, mas não. Se tornou a incombustível. Transformei aquela crítica em combustível para que eu quisesse, para que eu pudesse evoluir. Chegando na minha cidade, fui em busca do EJA. Fui na escola atrás das notas. Já não tinha mais essas notas. Havia perdido. Tive que começar o EJA, o ensino médio todo pelo EJA. Fiz até chegar ao Enem. Quando chegou ao Enem, consegui a graduação antecipada através do Enem. Consegui garimpar uma vaga na faculdade aqui no Piauí através do Enem. Mudei toda a minha logística para morar aqui no Piauí e aproveitar essa oportunidade. E fui em busca dos meus objetivos. Naquele momento, eu já sabia quais eram os meus objetivos. E eu já sabia que somente através da educação eu iria alcançá-los. Hoje, sou professor universitário da Unip e Unipan. No polo aqui de Piripiri. Bom, consegui alcançar vários dos meus objetivos. As adversidades vieram, lógico que teve. Apresentei o meu TCC final com meu pai no estado terminal de câncer em um hospital. Sem poder ir vê-lo. Faz parte. Infelizmente, teve que ser assim. Me deu forças para evoluir, para crescer. Mas, professor, que tantos objetivos são esses? Hoje, o meu objetivo é impactar pessoas como você. Através do meu exemplo. Através da minha história. Você passar a acreditar que a educação pode mudar a sua vida. Que a educação pode transformar a sua trajetória. Você passar a acreditar que somente através da educação você vai conseguir evoluir e ter uma estabilidade. Somente a educação pode te dar essa estabilidade. Nunca é tarde. O primeiro passo vocês já deram. Vocês já entraram. Os passos são difíceis. As dificuldades virão. Só basta ter resiliência e acreditar. Acreditar sempre no seu potencial. Acreditar sempre e uma vez mais. Tentar sempre e uma vez mais. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído com o dia a dia de vocês. Eu vou terminar com uma frase do Walt Disney que ele disse. Se você pode sonhar, você pode realizar. E aí, você está acreditando em si mesmo? Está acreditando nos seus sonhos? Se ainda não, já está mais do que na hora de começar a acreditar em você mesmo, tá? Só assim você vai conseguir vencer os obstáculos que surgirem para você, impedindo você de realizar alguma coisa. Tá bom? Pense um pouquinho sobre isso e não pare. Siga sempre os encontros dos seus objetivos. Combinado? Preparados para a nossa proposta de atividade de hoje? Você educando e educando a Daíja, como eu já falei, já é um grande vencedor. É uma grande vencedora aí só por estar na escola, por ter voltado, por ter começado aí um pouco depois, né? Por motivos diversos, em algum momento, a vida te afastou da escola, né? E a coragem de retornar e prosseguir os estudos é, com certeza, um marco de superação, que é o que a gente falou aí durante o programa de hoje. Então, vocês vão produzir um texto nos contando como foi esse momento de retomada dos estudos. Que desafios você teve que enfrentar? Pense nos acontecimentos que afastou você da escola e o que fez você procurar a escola novamente. Se preferir, vocês podem ainda fazer esse relato de experiência de vida através de vídeo, né? Ou áudio. E não esquece de compartilhar com a gente, utilizando a hashtag Saberes em Casa. Ou se preferir, solicitar a ajuda da professora e do professor para realizar o envio pelo e-mail que eu coloquei para vocês. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e não se esqueçam. Cuidem-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.